Programa não recomendado para menores de 10 anos Meu amor é o meu abrigo, tenho todos os motivos pra te dar o meu louvor A vida é tão maravilhosa com amor De um Deus tão grande que se deixa alcançar Te exaltarei, te darei louvor Vai Tiago, canta agora Alô Revolução Jesus, primeiro programa ao vivo desse novo ano de 2023 E todo início de ano, pra nós, revolucionários, é muito especial Porque a gente começa o nosso ano com tudo Bem-vinda, Rafaela, ao primeiro programa desse ano ao vivo Bem-vinda, Tiago, é você que nos acompanha pela TV Canção Nova É com muita alegria que nós começamos esse programa Porque no começo do ano é tempo de novidade, é tempo de acampamento Revolução Jesus E eu não sei como tá o seu coração, mas a gente já tá na expectativa, não é Tiago? Coração tá batendo forte, preparativos aqui na Chácara de Santa Cruz Pra receber você que vai vir participar do acampamento Revolução Jesus Que começa a partir do dia 12, nessa próxima quinta-feira E se estende até o domingo, dia 15 E olha, Rafa, esse ano é mais do que especial Porque nós estamos retornando com aprofundamento radical Depois de dois anos parados, graças a Deus Estamos de volta e olha, ainda dá tempo de você se inscrever Eventos.cansanova.com Ainda temos vaga para o Radical O terceiro lote está aberto Dá tempo ainda de você reunir a galera E vir e fazer essa experiência incrível E claro que também vai acontecer, até como já falei No domingo, a programação aqui E a gente tá com eles aqui, né, Rafa? Que vão marcar presença no Revolução Jesus Amor e Adoração! Bem-vindo! Obrigado! Não sei como falar de Revolução Jesus e não falar do Amor e Adoração Já deu uma parceria, aí já rolou E graças a Deus vão estar com a gente Graças a Deus para a gente vivenciar essa experiência revolucionária Graças a Deus Agora já de maneira oficial, oficial, oficial Sarinha, que é conosco, né? Um dos lançamentos, né? No Revolução Depois do Hallelujah, o primeiro show completo já dela Tudo já com a gente, graças a Deus Vai ser maravilhoso Mas só esse lançamento, né? Esse é o maior, é o mais legal Mas tem muitos outros Tem vários lançamentos Então se eu fosse você, eu não perdi o programa Porque durante todo o programa a gente vai dando uns spoilers Sobre o Radical, sobre o acampamento Sobre o Amor e a Adoração As presenças As presenças que estarão lá Olha, Thiago, meu coração está palpitando aqui de alegria, viu? Graças a Deus Então vem, olha, dá tempo de você se organizar Quer participar do Radical? Dá tempo de fazer a inscrição Já deixei a deixa aqui Já deixei a deixa, olha a redundância Eventos.cancionava.com E também o acampamento Você pode vir e chegar com tudo Convide aí sua família Se você puder vir na sexta Ou no sábado Ou no domingo Vamos ter pregações Shows Momentos únicos Para você fazer uma experiência incrível Com Deus Tá bom? Mas como é um programa esquenta Isso é De expectativa Para o acampamento Revolução Jesus Que está chegando A gente quer também A sua participação E hoje você tem muitos motivos Para participar Muitos, né? Todos os motivos, né? Olha Já falou um aí Que está no meio Você já soltou No meio de tantos Olha, coincidentemente Gente, olha o amor e adoração Todos com a mesma camiseta Eu achei isso incrível Ninguém combinou A gente nem combinou Saiu de casa Se olhou Nossa Como assim? Quanta sintonia Olha, eu e a Rafa também Nada nem fazer o que, né gente? Era mais bonita que eu tinha lá no guarda-roupa Isso mesmo, olha E você pode ter lá também Essa aqui é a camiseta oficial Do acampamento Revolução Jesus Com todo respeito Virar as costas para você Para perceber o verso da camiseta aqui, né? Você também pode adquirir Escrito em inglês E eu é Vai lá, vai lá Olha, loja.cancionava.com Para você adquirir A camiseta oficial E também tem uma outra forma, Rafa Porque é o seguinte A gente já está com a interação aqui Rolando Tem uma foto bonita Com os nossos dois top models da noite aqui E uma perguntinha para você No arroba Revolução Jesus Tá ok? Então se você interagir com a gente No card que já lançamos No arroba Revolução Jesus No final do programa Nós vamos sortear uma camiseta É isso mesmo, produção? Não, não é só uma não São três Três Então Três grandes motivos Para você poder participar O que você tem que fazer? Tem que deixar o seu comentário Certo? Tá certo? Vai com a filha aí Isso, você vai lá Deixa o seu comentário Curte Curte E ainda indica um amigo Marca, né? Exatamente Só você marcar um amigo lá Então aproveita e entra lá Na foto que estamos eu e a Rafa Deixe seu comentário aí Falando um pouquinho Sobre o Revolução Jesus Suas expectativas Enfim E lá você vai estar concorrendo Três camisetas Que nós vamos sortear Ao final do programa Revolução Jesus Porque é Esquenta RVJ 2023 Combinado? Ok? Vamos lá, Rafa Então vamos já receber os convidados Com o respeito Vou desfilar aqui Vou fazer as honras da casa Para acolher aqueles Que estão aqui Revolucionários Mostra aqui, gente A carinha dela na janelinha Mostra assim Olha lá Que bonitinha Mas ela não está sozinha Tem ele também Vem pra cá Dani E Rodrigo Carpaneli Bem-vinda, Dani Bem-vindo, Rodrigo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Tiago está bem animado hoje Né, galera? Gente, a sala tem que estar Bem cheia, inclusive O dia que ele estiver desanimado Vai ser uma surpresa Não, e eu voltei de férias Então carreguei as baterias É, justamente Sem contar que ele voltou Com o sotaque todo arrojado É, ô gente Então um abraço Para todos os paranaenses Que estão nos acompanhando Quero mandar um abraço Para a família Para todo mundo, né? Mas bem-vinda, Dani Bem-vinda, Rodrigo Obrigada Obrigado Nossa, nessa semana É uma alegria estar aqui mesmo Verdade, né? O coração já está aí na expectativa Rodrigo e Dani Também vão estar no Radical E no acampamento aí, né? Com certeza Já tem, assim, dois anos, né? Sem Radical E a gente está nessa preparação Já tem um ano, praticamente, né? Verdade E para mim, hoje eu cheguei no trabalho E falei assim Semana de Revolução, gente Eu amo Marca a gente, né, Dani? Sim, marca mesmo E por que o Revolução Jesus marca você? Já vamos começar com essa Olha, o Revolução me marca Porque foi o primeiro acampamento Que eu vim Para a comunidade Canção Nova Quando eu conheci a Canção Nova Foi pelo Revolução Jesus Então, em 2012 Foi a primeira vez que eu pisei aqui E foi no Revolução Jesus Vim numa caravana onde Eu conhecia uma pessoa Vim, assim, na cara dura Quero lá Quero experimentar dessa Revolução Porque até então eu só via pela televisão Acompanhava e tudo mais Eu era louca para participar do Radical Só que eu tinha muito medo, né? Porque, ai, será que eu vou aguentar, né? Toda aquela coisa Medo de participar do aprofundamento Do aprofundamento Nossa, mas foi Assim A A sensação que eu tive Quando eu cheguei aqui Para participar do Revolução Jesus Foi a mesma que Eu acho que Moisés teve Quando se aproximou Da sarça dente Uau Tire as sandálias Porque esse lugar é santo Esse solo é santo E eu fiz essa experiência Aqui na Canção Nova Na Revolução Jesus mesmo Uau E para você, Rodrigo O que é o Revolução Jesus? Olha Eu vou trazer duas visões Porque eu fiz o meu Revolução Jesus Em 2014 Já era de caminhada Já estava fazendo caminho vocacional Para a comunidade já E fiz E eu fiz uma experiência Muito profunda com Deus Principalmente no aprofundamento radical E depois com as pregações É claro Mas no aprofundamento radical Eu pude tocar Num concreto De uma iniciativa de Deus Que fala conosco Numa folha que cai de uma árvore Assim, sabe Foi muito forte Essa foi a minha visão Mas depois de trabalhar Em outros Aplicando outros Revolução Jesus Outros radicais Saindo em missão Pela Revolução Eu pude tocar O quanto que existe Uma graça de Deus Por meio dessa revolução Né É uma inspiração De Deus de verdade Que transforma vidas Transforma vidas E eu acho Um resumo interessante Sempre gosto de trazer Esse dado Do Revolução Jesus Eu também Quando conheci O Revolução Jesus Ele já estava acontecendo Trazendo esse dado Como ele mostrou o Pedro Aqui É um grande dado Trazendo esse dado Mostra por favor Né gente Ele voltou com tudo Não é porque eu olhei Para o dado Ele encontrou Esse dado Um grande Um grande Um dado É incrível se ela estiver Se ela estiver aberta Seja de caminhada Seja uma pessoa Que já viveu Outras experiências Ou seja A sua primeira experiência Exatamente Não é O método A inspiração Do Revolução Jesus Propicia isso Que a profundidade Da experiência Você quem dá Então se você está chegando Agora na área Você vai fazer Uma experiência incrível Com Deus Se você já é de caminhada Deus vai te levar Por outras direções Com a mesma dinâmica Mas você vai aprofundar Porque ele propicia isso É incrível É sobrenatural né É sobrenatural Porque de fato As atividades Toda a condução Do aprofundamento Ele é conduzido Pela vontade de Deus Porque a natureza A gente vai encontrar De uma forma Na quinta-feira Na sexta-feira Ela vai estar Totalmente diferente Então assim A experiência que você Vai fazer ali na lama Seja nas atividades Do esquibunda Enfim Tudo aquilo que Proporciona Aquilo que a gente Humanamente Monta Deus vai ali De modo sobrenatural E potencializa Aquela experiência Porque é a vontade dele A natureza vai Corresponder A necessidade Do coração Daquele jovem Que vai estar ali Passando por aquela trilha Ouvindo aquelas dinâmicas É sobrenatural A experiência Do Revolução Jesus Eu faço Essa experiência A natureza Fala Como o Rodrigo Falou Uma folha Uma folha que cai Um obstáculo Que você cai Às vezes você tropeça Deus fala com você É sobrenatural Eu me lembrei agora Quando eu fiz O meu radical Eu Tenho um módulo específico Não dando muito spoiler Para vocês Mas tem um módulo específico Que vai ter um sacerdote Ali Para nos acolher Menina Eu acho que foi a melhor Confissão que eu fiz Na minha vida Gente Mas era muito louco Porque tudo Conspirou Para que Aquilo que precisava Ser mudado Dentro de mim Viesse para fora Então Desde a estrutura As pessoas Quem estava junto Comigo As dificuldades Os medos Superados Tudo fez com que Aquilo que eu precisava Superar De dentro Viesse para fora Para que eu pudesse Dar aquele passo Sabe? Foi muito doido Eu fiz uma experiência Muito semelhante Nesse mesmo módulo Porque Fazia muito tempo Que eu não me confessava Quando eu vim E quando eu vim Eu confessei assim Sabe? A vida toda Rasgou Rasguei Já estava surto Já estava surto E aí Começou a cair Uma chuva torrencial Na hora E o padre não saiu O padre levantou Colocou a mão Sobre a minha cabeça E começou A rezar Por mim Pedindo o batismo No Espírito Santo Depois absorveu Os meus pecados Graças a Deus Mas ele aproveitou Daquela chuva E rezou por mim E fez toda uma condução Comigo Nossa Foi a chave De Deus Nasceu da água E do Espírito Exatamente Literalmente Olha Rafa Está inspirado E está transbordando vida E é interessante Falar para você Que não conheceu Ou não sabe Do que se trata Eu sei que a gente Já falou várias vezes Então o aprofundamento radical Ele acontece dentro Do acampamento Revolução Jesus Então por isso Que a gente fala Que é necessário Fazer a inscrição Porque ele tem Um número limitado De participações E você vai viver Uma experiência radical Em meio à natureza Onde os jovens Vão passar pelos módulos Em cada módulo Vai ter uma abordagem Específica de uma temática E ali Ele vai ser convidado A fazer essa experiência Com Deus Abordando várias esferas Várias esferas Da vida do jovem Então por isso Então por isso que é muito Interessante essa experiência Então quem sabe Você está nos acompanhando E não está nos acompanhando Por acaso E é que a gente quer salientar Que ainda dá tempo De você se inscrever O que você está vendo Aqui transbordar É vida Muitas pessoas descobriram A sua vocação No Revolução Jesus Outras encontraram O seu cônjuge Pessoas que fizeram Uma experiência Você não vai vir para cá Por causa disso Especificamente né gente Tudo bem Mas assim Para ver que famílias Também nasceram Dessa experiência No encontro com Deus Encontraram outra pessoa Então é muito bonito Porque de fato Há um momento de revelação Deus revela-se a nós Nos encontramos Né Confirmação A confirmação do chamado Para mim foi essa experiência também Eu já estava no processo De caminho vocacional E no Revolução Jesus Eu vivi essa etapa De confirmação Daquilo que eu almejava Que era descobrir A minha vocação E eu não vim preparado Para isso não Eu vim para curtir Eu vim para viver Ali aquele momento né E realmente Deus se aproveitou E falou e fez muito E a gente tem Visto né No Instagram O pessoal perguntando Mas o que eu preciso levar Como que eu preciso Dar uma dica A dica para você vir É vir com o coração aberto Porque Deus quer fazer Na sua vida Mais do que A roupa que você tem que vir Ou você pensar Em qualquer outra coisa Vem com o coração aberto Porque como a gente Foi colhendo aqui Os testemunhos Deus quer fazer Na nossa vida Deus não perde tempo Ele vai falar Numa folha que cai Numa chuva que cai Ele vai falar Na pessoa que vai estar Te acompanhando Ele quer falar com você E transformar a vida A experiência que a gente colhe Do Revolução Jesus É uma revolução mesmo né Exatamente Uma revolução que Deus provoca Diz do nome né E através de nós Então se eu fosse você Eu não perdia tempo Corria lá no site do evento E fazia minha inscrição Porque tem muita gente Querendo vir pra cá E esse é o momento De Deus falar ao seu coração Então vamos fazer o seguinte Nós vamos pro intervalo A gente vai sair com amor e adoração Aqui cantando Aproveita Pra fazer a sua inscrição Durante o intervalo Eventos.cancionova.com Entra lá no site Já na aba ali Principal Vai estar sinalizado Pra você A experiência radical Se você também quiser Acompanhar Qual vai ser a programação Quem vai estar pregando Os shows Ali também você encontra Todos os dados Aproveita o intervalo Porque na volta A gente vai continuar Esse nosso bate-papo Vai conversar também Com amor e adoração Porque vai ter Alguns lançamentos aí Então já já a gente volta aqui O Pedro que é do evento Também vai trazer mais dados Pra gente interessantes Tá bom? Então não sai daí Que a gente volta já já Com mais Programa Revolução Jesus especial Esquenta Acampamento Revolução Jesus Intervalo é rapidinho A gente já tá de volta Nasce o sol E a esperança A noite cai É novo dia Desde a aurora Ao entardecer Eu cantarei Tua glória Teu olhar Me acompanha Teu amor É o meu abrigo Tenho todos os motivos Pra te dar o meu louvor A vida é tão maravilhosa Maravilhosa com amor De um Deus tão grande Que se deixa alcançar Te exaltarei E te darei louvor Estamos de volta As suas dúvidas Fica com a gente A gente quer mandar Um abraço especial Pro nosso querido diretor Marcelo Gente Marcelo que é diretor Do Revolução Jesus Ainda tá de férias Um abraço Tá assistindo aqui E a Fernanda Tá suprindo essa necessidade Então um abraço Obrigado Fernanda Obrigado Marcelo Estamos te esperando Pro Radical E a gente tá aqui Com o Amor e Adoração Que inclusive vai ter um show No sábado No sábado E vai ter lançamentos Vai ter lançamentos Então será que vocês podem Dar pra gente um spoiler Do que vai ter No show Do Amor e Adoração No sábado Aqui no Revolução Jesus Vai lá É só um spoiler Só um spoiler Tá bom Prometa É só um spoilerzinho Vai lá Eu quero viver Eu quero ser fiel O próprio Jesus Me deu escolha do céu Eu quero viver Eu quero ser fiel O próprio Jesus Me deu escolha do céu Gente, isso merece dancinha Eu não sei como Mas vai ter que ter dancinha É só um pedacinho Do pedacinho Gente, então foi um spoiler Do spoiler do céu O spoiler do spoiler Do spoiler do céu Então o nome da música nova Eu já tô dando É spoiler do céu Spoiler do céu E além dela vai ter outras? Sim Sim Ah, e depois a gente dá No próximo bloco Tá querendo muito spoiler, Thiago Então tá, vou deixar que vocês falem Conta aí pra gente Um pouquinho do que o pessoal Pode esperar Do show do Amor e Adoração No Revolução Jesus Diante daquilo Claro que são os lançamentos Mas mais do que isso Do que Deus tem envolvido Ao coração de vocês? Porque é mais do que um show Simplesmente Você não tá vindo aqui Só pra curtir um show Mas pra fazer uma experiência Através do Ministério Amor e Adoração E o que Deus tem colocado No coração de vocês Especificamente Pro Revolução Jesus E pro show que vai acontecer No sábado Eu percebo Desculpa Mas é porque Eu percebo que a gente Entrando na onda do spoiler Mas acho que spoiler É um detalhe Na verdade Eu acho que o ênfase Desse título é o céu Que a gente tá preparando Na verdade Que no Revolução Jesus Vai ser mesmo esse spoiler Não é ainda tudo Que Deus colocou No nosso coração Não é ainda tudo Que a gente tá produzindo É de fato Falar de céu Falar de santidade Falar de conversão Falar de vida nova Nos moldes Do Dom Canção Nova O Amor e Adoração Ele existe Pra propagar O carisma Canção Nova Através desses jovenzinhos Que tão aqui Pequenininhos Literalmente Mas do coração imenso Você acha Na televisão Tem uma moça Que chegou pra mim E falou assim Ah eu achava Que você era tão alto Foi a gente engana a moça Então Eu hoje aqui Tô mais A Rafa Sai da casa A Rafa A Rafa queima Toda a nossa expectativa E então Eu enxergo O que nós estamos Vivendo no Amor e Adoração E fazendo no Amor e Adoração Como esse tempo De falar da radicalidade Do céu E eu vejo Acrescentando isso Com pressa Partiu apressadamente Deus tem nos movido A fazer uma tradução Do nosso carisma Pra geração de hoje Com pressa Assim como João Batista Anunciou Assim como Nossa Senhora Partiu apressadamente Nós também Estamos nessa pressa De trazer algo novo Mas de fazer Essa experiência Porque os tempos Se abreviaram São urgentes Então são urgentes Nós temos que Estar acompanhando Esse tempo Uau Aguenta o coração Então hein Amanda Aguenta o coração Prepara né Muita coisa boa Graças a Deus E olha Aproveitando aqui O ensejo Uma palavra fina Olha só Além do show Do Amor e Adoração No sábado Nós temos Presença de missionário Shalom né Rafa Graças a Deus Já presença confirmada Na sexta-feira Vamos ter show Com Gabriel Correia E Cassiano Meirelles E na segunda Desculpa Na quinta-feira Segunda é hoje Segunda é hoje Tá esticando a campanha É pra treinar Outro lado do cérebro E na quinta-feira Nós temos show Primeira vez também No Revolução Jesus Com a banda Acordes Da Aliança de Misericórdia E Colo de Deus Marcando pela segunda vez Presença No Revolução Jesus Então vão ser noites Incríveis De show Pra você fazer Uma experiência Incrível Com Deus E se você tá se perguntando Mas será que se eu participar Do Radical Eu vou conseguir participar Do show? Claro Claro que você vai poder participar Inclusive Tiago É importante falar Que as pessoas Às vezes não conseguem Vim no Radical Algumas estão falando Olha eu vou trabalhar Não consigo liberação Enfim Mas você também pode Acompanhar tudo Pela TV Canção Nova Aquilo que é o Acampamento Revolução Jesus Que vai estar acontecendo Paralelo ao Radical Então a gente vai ter pregação A gente vai ter adoração A gente vai ter tal Que a gente vai ter show Então não é pra você ficar O dia todo Assistindo o acampamento Revolução Jesus Aí na TV Canção Nova Eu acho que a gente tá Bem empolgado pra falar Mas tem pouca gente falando Então eu vou acolher mais dois Pra ajudar a gente Vamos lá gente Eles também que tem história Com a gente tem uma história Com a gente que tem uma história Com a gente que tem uma história Com a gente que tem uma história Para de falar Tiago Recebe os dois Vem pra cá Adai Bem vinda gente Adai que tem uma experiência Incrível E se não bastasse um Vem o outro Tiago Teodoro Tiago ao quadrado Cadê ele gente Cadê o Tiago Não tinha que ser Tiago Ele tem que fazer uma palavra diferente Hoje Tiago ao quadrado Tiago maior Ao cubo Gente tem três Tiago Só por isso o programa Já tá incrível e fantástico Tem o Tiaginho ali da técnica Quatro Tiago Gente inédito Mais alguém aí se manifeste agora É muito Tiago né Boa noite gente Eu posso desfilar aqui mesmo Rodrigão Que bom Bem vindo Tiago Bem vindo Dai Muito obrigada Obrigado Sejam bem vindos E a gente tá falando aqui Da experiência do Radical Que o Radical mudou a nossa vida Começando aqui pela Dai Que já trabalhou tanto Nesse acampamento Mas também fez a experiência Com o Radical Pra você O que é o Radical Que consegue mudar A nossa vida Eu Contando um pouquinho Dessa história Da minha experiência com o Radical Eu comecei a fazer O Radical em 2013 Foi meu primeiro Radical Que eu tava já Numa caminhada E uns amigos do grupo de jovens Me chamaram pra vir E de fato Quando eu cheguei aqui E tive essa experiência Que eu gosto muito De coisas radicais Sempre fui Das que gostam bastante né E quando eu cheguei E tive esse contato Porque o acampamento Em Sintra Melha Totalmente voltado pro jovem Já me chamou muita atenção Mas no Radical Quando eu pude ver A minha cara A minha miséria ali A lama Onde por mais Que eu não tivesse vivido Nenhuma experiência Totalmente errada Entrei no grupo de jovens Com 12 anos Mas as minhas misérias Ah O meu orgulho A minha vaidade Justamente por ser De grupo de jovens Né Ah Deus gosta mais de mim Então eu pude lidar Com essas minhas misérias Ali e jogar Tipo assim Senhor O que o senhor Quer de mim O que o senhor Realmente quer de mim E eu pude fazer Essa experiência No Radical De cara a cara Ali na experiência No toque Porque muitas vezes As pregações Tipo assim Fica uma coisa muito Dependendo da pessoa Que a pessoa Que a cabeça dura né Pode ficar um pouquinho Lá no alto Então quando você Toca ali naquilo Você tá ali Você olha pra você Sujo de barro Barro até Dedo Tênis Tudo Eu tô ao lado Gente Eu preciso mudar de vida Eu preciso ter uma conversão Verdadeira Então pra mim Esse Radical É um impacto Pra que eu consiga enxergar Que eles estão De coração aberto É claro Enxergar O meu caminho O que o senhor quer Pra onde o senhor quer Me converter É muito particular né Sim Interessante né A Day foi monitora Quantos anos de monitora? Cinco anos monitora Inclusive Mandamos um abraço Aos monitores Já tem monitor aí Na área chegando né gente Mas eu abraço A todos os monitores Que são aqueles Que nos ajudam No Revolução de Jesus Que fazem uma experiência Então um abraço né E olha só E dessa experiência De servir De se colocar a serviço De ter sido alcançada Hoje tá aqui Como uma consagrada Uma missionária Que lindo Sim é E é muito engraçado Que agora eu tô Auxiliando também Com os monitores E um dos monitores Veu pra mim Nossa Day Como é bom O Lucas Alves Lá do Rio Tá vindo também E ele falou assim Nossa como é bom Um dia eu te ajudei A chegar na reunião De monitores E hoje eu vejo Você aí Ajudando E auxiliando E claro Meu chamado se deu também No Revolução de Jesus né Deus fez essa conversão E foi me conquistando E foi me chamando Pra mais perto Pra mais perto E hoje aqui estou Uau E está aqui também o Tiago Estamos juntos Estamos juntos Tiago Tiago você também já saiu muito em missão Pelo Revolução de Jesus E além que claro Acredito de ser alcançado Você viu muitos jovens Sendo alcançados Transformados Não apenas em cachoeira Mas também o Revolução Quando saia né Em missão Graças a Deus Hoje estamos retornando O que mais te marcou Ao ver essa experiência Contemplando o jovem Ser alcançado por isso É pouco tempo Pra poder falar isso Vai lá Vai lá Mas vamos lá Vou tentar resumir Então Por muito tempo Nós missionários Nós saímos em missão Com Revolução de Jesus E era bonito ver a experiência Do realmente Um encontro pessoal com Deus Que externalizava Ali na lama Externalizava No cansaço Na dor Na exaustão do corpo Mas que na verdade Era tudo um reflexo interior Extremamente interior Então até os que virão Para o Revolução de Jesus Deste ano Vão viver essa experiência De realmente encontrar-se Com consigo mesmo Que é uma experiência Muito simples Revolução de Jesus Não é algo Extraordinário É claro Você não vive na lama Todo dia né Então por isso É extraordinário né Mas você não vive Na lama todo dia Você não vive Sobre o sol escaldante Todo dia Você faz essa experiência De ver O seu exterior E se deparar Com o seu interior Faço Memória A Santo Agostinho Santo Agostinho Com aquela Cérebra frase né Ó beleza Tão antiga E tão nova Tarde te conheci Procurei o que estava fora Mas estava dentro Então quando nos deparamos Com aquela lama Com aquele estado Quantos tênis perdidos Quantas camisas perdidas Tiagão Você já viveu emissão comigo Nós saímos aí né Então Quantas roupas perdidas Mas nós víamos ali A experiência Que as pessoas faziam E fazem com Deus Porque É apenas um reflexo Um reflexo De que O seu interior Está tão Ou até muitas vezes Pior Do que o seu interior Então é aí É a virada de chave Quando você realmente Analisa Olha Olha como é que eu estou Por fora E vê não Pior É o que está dentro Então Nessa experiência De encontrar-se Consigo mesmo Nós encontramos Aquele que anunciamos Que é Cristo Olha Não sei você Mas eu já estaria Convencido Que faria todo o esforço Necessário Para poder estar Aqui no Revolução Jesus E aproveitar A oportunidade Em fazer essa experiência Olha É importante salientar Rafa Quem sabe você já tenha feito Esse ano No Radical Nós vamos ter os módulos E terão algumas novidades Então Graças a Deus Com o passar do tempo Algumas adaptações Foram necessárias Inspirações Que Deus também foi trazendo Então no aprofundamento radical Naqueles famosos E conhecidos módulos Você que já fez Venha Porque além de ser novo Porque cada ano é novo Mesmo que se repetisse Os módulos Vamos ser literalmente Novidades Dos módulos Tá bom Deus inspirou Algumas coisas novas Então vem pra cá Pra você poder fazer Essa experiência Com o Revolução Jesus Com o aprofundamento radical Mas também Fique calmo Pode ser que alguém Não se identifique Não queira uma experiência Tão radical Como a Dai falou E o Thiago aqui Expôs Eu não quero ir pra lama Eu sou mais aquele Que quero ficar sentado Absorvendo conteúdo Não podia falar não Oi? Não podia falar não Devia falar Devia Devia Calma gente Relaxa Não devia Que a pessoa já tem que vir Sabendo o que vai rolar Parada Mas se você não tiver oportunidade Você vem pro acampamento Porque desde quinta-feira Pedro O acampamento já vai estar acontecendo Com pregações Então você vai poder acompanhar Adorações Então o Pedro hoje Tá frente do departamento de eventos E pode nos ajudar Porque minha boca tá secando De tanto falar O que a gente vai ter também No acampamento Revolução Jesus Desse ano Pra aqueles que vão acompanhar As pregações Enfim Todos os momentos Além dos shows Que a gente já trouxe aqui Sim Primeiro convido você A vir pra Canção Nova Eu sei que graças a Deus Nós temos a comodidade Do nosso sistema de comunicação TV, rádio Mas nada como a experiência De estar aqui Então você que tá longe Ainda dá tempo de se organizar E você que tá perto Não tem desculpa nenhuma Porque é só pegar um carro E vir pra casa Mas a gente já começa O Revolução Num dia muito especial Pra nós Um dia de muita saudade Mas de muito louvor a Deus Que vão ser Vai ser 12 de janeiro Nos 30 dias De Páscoa Definitiva Do nosso pai fundador Então Nada Lógico Que isso nunca foi Imaginado por nós Mas o Revolução Ele era Ele era um movimento Dentro da Canção Nova Um movimento jovem Muito querido ao coração do padre Assim também como PHN Então Mas era uma pregação Que havia dentro do Maranatá A pregação Revolução Jesus Então a gente abre O Revolução Jesus Nesse dia 12 de janeiro Vamos ter aí a Darlene O Rodrigo Que tava um pouquinho Aqui com a gente E o padre Edmilson Celebrando a Santa Missa Mas no decorrer Do final de semana Tiago Marcon Padre José Eduardo Padre Silvio Padre Ellington Padre Demetrio Padre Demetrio Tô esquecendo de mais alguém Lucas Reis Léo Coronel Léo Coronel É porque eu tô com 50 mil eventos Na minha cabeça Eu já tô pensando nos próximos Então tem Vai ter tal Tem muita gente Tem tal Tem muita gente Legal O acabamento tá lindo Lindo, lindo E com esse tema Tão caro pra nós Nesse ano mariano Que nós vivemos na igreja Mas também na Canção Nova Na Canção Nova Nós celebramos 45 anos Da comunidade E nós celebramos Com Nossa Senhora Canção Nova Casa de Maria Há 45 anos Fazendo discípulos Só fazendo memória Por favor Há 10 anos atrás Em 2012 Padre Jonas No centro de evangelização Foi Ele subiu ao palco Vestido Com aquela camisa Eu sou Revolução Jesus E ele Nos que estavam no palco E também os que estavam No encontro No acampamento Ele batia no nosso peito E dizia assim Você é Revolução Jesus Eu sou Revolução Jesus Então há 10 anos atrás Padre Jonas Fazia isso Conosco Esse ano Nós fazemos com você Você é Revolução Jesus Então vem entrar aqui com a gente Como foi bem dito aqui Existe uma graça própria Claro se você não puder vir Você vai poder acompanhar Tudo pelo sistema Canção Nova de comunicação Mas se você estiver aqui Com certeza vai ser Muito especial Prepara o seu coração Que na volta Nós vamos falar mais Sobre Revolução Sobre este tema A gente sai de música E aproveita o intervalo Para você interagir Porque depois Do próximo bloco Vamos ter sorteio De três camisetas oficiais Arroba Revolução Jesus Entra lá no card Comenta Curte Marca um amigo E a gente se vê no próximo bloco Vamos lá Amor e adoração Bora lá De spoiler do spoiler Uau Bora lá Vamos levantar Quero viver Eu quero ser fiel O próprio Jesus Me deu spoiler do céu Eu quero viver Eu quero ser fiel O próprio Jesus Me deu spoiler do céu Estamos de volta com muita calma Como nos orientou A nossa produtora Rosina Alva A gente Mais agitados No entorno Esse livro livro. Presentei. Se você quiser, já adquira em loja.cancionova.com Olha, sempre rapidinho, né? Então, você vem pra Canção Nova, participa do acampamento, compra uma camiseta e ainda um livro kit, né, Thiago? Pronto, leva tudo. Tudo que você precisa e o coração disponível pra viver este acampamento. Mas pra você que ficou com saudade aí do Revolução Jesus, a gente tem um VT rapidinho pra você matar a saudade do último acampamento. Então, roda aí, diretora, porque a gente quer ver essas imagens que fazem aquecer o nosso coração. Música 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 Precisa levar comida, água, etc. para o aprofundamento? Sim, a gente vai fornecer frutas e o almoço. Mas vai que você precisa comer alguma coisa no meio do caminho aí, uma barra de cereal, alguma coisa... Se tem um bom apetite, a pessoa... Se você tem um bom apetite, come igual ao Tiago, bastante. Então, traga alguma coisa, que a gente não consegue suprir a sua necessidade. Dá para prejuízo, Tiago. E traga também a sua água, coloca ali a sua mochilinha, para você participar bem da experiência e não acontecer nada. E algumas pessoas que têm problemas cardíacos, têm algum problema de saúde, que não conseguem fazer atividades físicas, é importante que você não venha. Participe somente do acampamento e vai voltar a Jesus. Porque senão, você vai ficar doente e vai estar mal. O Rodrigo não vai estar de plantão. O Rodrigo, gente, ele é cardiologista. Tiago, mostra ele aqui. O Rodrigo é cardiologista, não estará de plantão. Conta isso aí. Exatamente. Está querendo dizer o quê? Caso você tenha algum problema de saúde, que te comprometa no fato de você fazer algum tipo de esforço, então você precisa levar isso em consideração. Se você faz uso de algum remédio contínuo, traga também esse remédio, essa medicação, para que você possa desfrutar e fazer uma boa experiência. Não é? Certo, Tiago. Certo? Gente, seguinte, vou lançar uma pergunta aqui para todos vocês, os quatro, responder. O tema do acampamento desse ano é eclosão e partiu apressadamente. Por que eclosão? Não, no ano passado, o tema foi metamorfose. E eclosão é o estágio final ali da metamorfose, quando há o quê? O rompimento, a saída. E referenciando-se à Nossa Senhora, ela foi aquela que saiu apressadamente. Quando falar de eclosão, de Nossa Senhora, do id, do sair, esse tema provocativo, o que isso provoca no coração de vocês? O que isso remete com a figura de Nossa Senhora, como bem trouxe aqui o Pedro, tão significativo para nós nesse ano, onde vamos ter a Jornada Mundial da Juventude, que também traz um tema mariano. Vai lá, Dani. Olha, para mim, a Virgem Maria foi a primeira que experimentou da Revolução Jesus, sem mesmo ter a dimensão do que se tornaria Jesus. Ela sabia que Ele seria o Senhor e tudo mais, mas não sabia a proporção da revolução que Ele causaria naquele tempo e também a longo prazo na vida do povo de Deus. Mas, para mim, esse Partiu Apressadamente é uma convocação. Para nós, Canção Nova, que estamos vivendo esse tempo de visita de Deus, com a Páscoa Definitiva do nosso Pai Fundador, partiu apressadamente proclamar essa Revolução Jesus. Para mim, é uma convocação, não só como Canção Nova, mas como um Filho de Deus. Os tempos são urgentes. Então, essa convocação, esse Partiu Apressadamente, precisa tocar a alma desses jovens que vão estar aqui. Para que eles também façam essa experiência que a Virgem Maria fez. De recebendo a graça, sair para levar a graça, transbordar a graça. É isso que, para mim, tem ressoado, sabe? Para você, Rodrigão, vai lá. Bom, eu fui pesquisar esse tal de eclosão, né? Para saber, né? Mas a eclosão, ela só acontece quando a lagarta já está pronta para se tornar a borboleta, né? Então, eu penso que os tempos, eles são urgentes. E se Deus nos chama a esse processo de eclosão, é porque nós já estamos prontos e a Virgem Maria vai estar conosco para interceder por nós. Ela vai partir apressadamente junto conosco. Essa é a grande provocação desse Revolução Jesus, né? Deus, talvez, ele acelerou os processos para que a gente pudesse, talvez, estar um pouquinho mais pronto, mas a Virgem Maria está conosco. Essa é a grande certeza. Então, com a Virgem Maria, a gente não deve ter medo de nada. Vamos para cima e é isso mesmo. Uau, fui provocado. Eu concordo. Confirmo isso que o Rodrigo falou, porque, para mim, a Virgem Maria, ela saiu apressadamente quando ela soube que Isabel estava grávida, precisava de uma servente, precisava de alguém para ajudá-la, ela saiu apressadamente. E ela é aquela que serve, que vai. Onde está precisando, ela vai. E o termo eclosão, aquilo que você disse, é o sair. E muitas vezes nós estamos acomodados. Nós estamos parados por medo. Nós temos medo do que está por vir. Nossa Senhora não teve medo do que estava por vir. Nossa Senhora foi. Então, para mim, tem sido esse sair do meu medo, é contar com ela porque ela tem uma pedagogia própria. Ela tem um cuidado próprio. Nossa Senhora é aquela que sabe nos conduzir. Então, é sair do meu medo, está na hora. Então, eu preciso ir sem enxergar, sem saber aquilo que Deus quer, mas está na hora de eu dar um passo. Eclosão é dar o passo, é sair desse tempo, é sair dessa comodidade que eu me encontro hoje, dessa vida que talvez seja sem sentido, né? Porque o jovem não tem medo do desafio, como diz o nosso Papa Bento. Mas ele tem medo de uma vida sem sentido. Então, talvez, para poder encontrar o sentido na sua vida hoje, você precisa dar o passo, sair do casulo e enfrentar o mundo com aquilo que Deus quer para você. Tiago vai responder? Segura aí. Enquanto o Tiago vai responder, Pedro, por favor, vem para cá, sortear três camisetas para a gente, que o nosso tempo está quase encerrando. Enquanto isso, ele vai sortear. Depois da fala do Tiago, a gente vai ver quem foi os campeões. E aí, a gente vai sair com música inédita do amor e adoração. Tiagão. A Virgem Maria, quando o anjo anuncia, anuncia a ela que ela seria a mãe de Salvador, ao mesmo tempo, também, o anjo anunciou que a sua prima Isabel estaria grávida. Há três meses, né? E ali, ela saiu apressadamente. A Virgem Maria, ela não saiu sem rumo, não saiu sem missão, não saiu sem saber no que ia fazer. Ela saiu em missão. Ela saiu a serviço. Então, a Virgem Maria, ela nos apresenta também essa missão de servirmos. Vamos fazer um paralelo rapidinho do mesmo autor, São Lucas, ali nos primeiros capítulos, depois, no capítulo 18, do jovem rico, que São Lucas também não apresenta como um jovem, mas um homem que estava ali num alto grau entre os judeus. Aquele homem, ele conhece a vida. Ele entendeu as leis mosaicas, ele sabia quais eram os mandamentos, ele tinha posses. E ele pergunta a Jesus, o que eu devo fazer para conquistar a vida eterna? Ele sabia o que era a vida, mas ele não sabia o que era a vida eterna que Jesus anunciava. Então, ele fala, Jesus fala àquele jovem, jovem rico, cumpre os mandamentos. E o jovem fala, isso eu já faço. Ele conhecia os mandamentos, ele tinha as posses, mas ele não desprendeu nem das leis e nem das suas posses. A Virgem Maria se desprendeu de tudo. E ali ela seguiu ao Deus que o chamou, serviu ao Cristo, que é o seu filho, e no batismo do Espírito Santo, em Pentecostes, ela era a única que conhecia aquilo ali. Tudo que os apóstolos viveram como Pentecostes, disse, isso eu já sei. Vai na fé, é tranquilo aí. E eles receberam ali o Espírito e desde então, os discípulos também seguiram apressadamente o Evangelho, seguindo a Cristo. Aguenta, coração. Vamos lá, minha gente. Pedro, já temos aí os vencedores. Está fazendo os vencedores. São muitas pessoas, hein? Sabe o que a gente vai fazer? Então, vai fazer o seguinte, o que a gente vai fazer. Acabou o programa, você cola lá no Arroba Revolução Jesus, porque a gente vai passar o resultado do sorteio lá no nosso perfil. A gente vai fazer um story dizendo dos três ganhadores. Combinado? Beleza, Pedro? Pode voltar para a sua posição para cantar, porque a gente quer sair com música. Vamos ficar de pé, minha gente. Essa música também é lançamento, já disse tudo. Depois do programa, você cola lá, que a gente vai falar dos três vencedores no perfil Arroba Revolução Jesus. Gente, obrigado. Até breve. Valeu. Para se ver no Revolução Jesus. E vamos lá, de música lançamento. É hora de me levantar e descer a casa do oleiro e ali me humilhar e reconhecer que sem ti não dá pra viver o medo de te escutar não me faz enxergar com os olhos da fé que está sempre a me modelar em tuas mãos estou inteiramente Quero ir Sem medo Eu quero ir Atrás de ti Pois eu creio Firmemente Eu creio em ti Sem medo Eu quero ir Atrás de ti Pois eu creio Firmemente Firmemente Eu creio em ti Tchau Música 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 Música